Vem aí um ano novo. Então, respire fundo, receba as novas energias e esteja pronto para novos pensamentos. Afinal, este será o melhor ano de sua vida. Então, deixe que o seu coração se encha de paz e que o amor invada sua alma. Não espere apenas um bom ano. Abrace o grande ano. Reflita sobre tudo o que passou. Aprenda com o que viveu. Ressignifique e revigore suas expectativas. Afinal, vem aí um novo ano cheio de oportunidades. Que ele seja afortunado. Que prevaleça o perdão. Que você sorria 365 dias sem perder o fôlego. E que a cooperação seja tão comum quanto dormir e acordar. E que a cada amanhecer, você seja grato por estar vivo e por poder recomeçar. E assim, sinta a felicidade irradiar a sua vida. E tenha a certeza de que neste novo ano, tudo de bom será ainda melhor. Vamos chamar aqui o nosso mestre de música, né? O nosso excelentíssimo Caio Moura! Boa noite a todos. Boa noite. Antes de mais nada, eu queria pedir uma coisa pra vocês. Pode se acertar. Já conheci bem. Já conheci bem. Galera, primeiramente, meu nome é Caio. Sou professor aqui, educador na área de música. Estou aqui basicamente há um ano. E esse espetáculo pra mim é muito importante. Por duas coisas. Primeiro, porque ele traça uma trajetória que a gente tem com nossas crianças, né? Finalizando no dia de hoje. Finalizando, se dando continuidade. Mas, com uma grande festa. E segundo, porque a gente, não é o dia 25, mas nós comemoramos e lembramos o nascimento de Jesus Cristo. E isso me toca muito, né? E o que eu queria trazer hoje, o que eu quero, o que eu pretendo trazer hoje, é essa mensagem. Eu queria, primeiramente, fazer uma pergunta a vocês. Não me respondam, mas fica com ela martelando na cabeça de vocês aí. Pra você, o que é Natal? Pensa nisso. O que é Natal pra você? Presente, festa, reunir a família, a igreja. O que é pra você Natal? Eu queria que vocês ficassem com essa pergunta durante toda a nossa narrativa da cantata. E no final, você vai se perguntar de novo. O que é Natal pra mim? Desejo a todos um bom espetáculo. Queria que participassem. Se souberem da música, cante. Vamos receber nossas crianças, os filhos de vocês com muita alegria. Vamos auxiliar que não possa ser um coral aqui, ó, específico. Mas que sejamos todos um coral. Então, meu muito obrigado a todos e um bom espetáculo. Eu vou chamar alguém e eu quero ver a reação de vocês. Tá ok? Prepare aí, viu? Eu quero chamar ao palco nossas crianças. 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 Música 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 Pois bem pessoal, então depois dessas calorosas aulas de palmas, nós vamos dar início a nossa cantada, espero que vocês estejam abertos a tantos dias, desde a casa dos filhos de vocês, dos professores, ok? Então, começaremos com a nossa primeira música, Pai Juscelino Música 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 Salve, agraciado O Senhor é contigo Bendita és tu Entre as mulheres Não temas Eis que darás a luz ao Filho do Altíssimo E o seu reino não terá E ele se chamará Jesus Então, Maria, obediente Como sempre, responda Eis o que é a serra do Senhor Faça-se em mim A bondade de Deus A vocês, um e o e o e o e o e a paz A honra, Maria Luísa Deve haver um lugar dentro do seu coração Muita paz vive mais que uma lembrança Sem a luz de lá atrás já nem se consegue mais Encontrar o caminho da esperança Sem tão cheio no tempo de enxugar o prato E os homens se fazem irmãos E esse tempo é o amor Só o amor, tudo que já se fez E a força da paz, junta a todos outra vez Venha, já é hora de acender a chama da vida E trazer a terra inteira feliz Se você não é capaz de escutar a sua voz E voar um prece de criança Tenta, começa A transformar contra que há E cantar com a minha esperança Deixe que esse canto Abre um prato louco Pra trazer o perdão E a força da paz, junta a todos outra vez Venha, já é hora De acender a chama da vida E fazer a terra inteira feliz Venha ver um lugar dentro do seu coração Onde há paz e mais que uma lembrança Sem a luz Que é lá atrás Já nem se consegue mais Encontrar o caminho da esperança Sinta, cheio no tempo De jogar o prato dos homens Se fazer a terra inteira feliz Se fazer o irmão E estender o amor Só o amor O que já se fez É a força da paz, junta a todos outra vez Venha, já é hora De acender a chama da vida E fazer a terra inteira feliz Se você for capaz De soltar a sua voz E no ar Como o prece de criança Vem então começar Outros vão te acompanhar E cantar Com harmonia e esperança Deixe que eu se encontro Lá dentro do mundo Pra trazer perdão Te de um pão Só o amor O que já se fez E a força da paz E a força da paz Junta a todos outra vez Venha, já é hora De acender a chama da vida E fazer a terra inteira feliz Venha, já é hora E acender a chama da vida E fazer a terra inteira feliz José José era noivo de Maria E também era um homem muito bom E era humilde Porém, quando soube da grande notícia Ficou muito confuso com aquela situação Afinal de contas Eles não eram casados E José não queria Contra as ações Mas Como Deus gosta de tudo direitinho Enviou-lá na vida de um sonho Um anjo Para levar a seguinte mensagem José Filho de Davi Não temas receber Maria Como tua mulher Pois O que nela está sendo gerado É o Espírito Santo E ela dará a luz A menina Que será chamada de Jesus Com vocês Interpretando a música Que será chamada de Jesus Que será chamada de Jesus Que será chamada de Jesus Amém Que será chamada de Jesus Amém. 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 de Marém já estava grande e os dois precisavam viajar a cidade onde nasceram já que esta era a ordem do bem ao chegar encontraram uma cidade cheia de pessoas Marém estava para dar a luz e se apoiava em José porque procurava um quarto mas estava tudo louco quase sem esperança tiveram uma boa surpresa temos um lugarzinho aqui na Estrevaria talvez aqui tem para vocês o lugar e dispensar é um pouco sem muito mas é só o que Deus ofereceu com vocês a música minha essência Doutora Maria Vem aqui não me perca, não me perca, não me perca todo mundo eu morri eu morri Mas por onde eu vim, Mesmo que eu fiz tudo bem. Mas tu não sabes também Que o Senhor vai ser sincero por ele. Não tenho nada a oferecer, Senhor. Onde tu me brilha É tudo o que tenho Recebe o meu nada Me faz a dorada A vida é em mim Me entregue em teu canto Me acalme em teu peito Sou Deus, sou eu reino E a minha essência exalou Eu chego Vim até a ti Eu amarei o teu passado Vim até a ti Vim até a ti Vim até a ti Vim até a ti Hoje estou aqui Vim até a ti Vim até a ti Vim até a ti Vim até a ti Mas tu sabes também Que meu choro é sincero Porém Vim até a ti Não tenho nada a oferecer Vim até a ti 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 O amor nasceu em meio ao frio De uma noite sem um lugar para ficar Deus aconchêia e buscinha Palhas pra deitar e ao seu redor Os animais que aí moravam Mesmo sendo rei, pobre se fez só por amor Simplesmente amar Que bom para quem quiser servir Simplesmente amar É uma missão maior Supremo a nos servir Quem sabe da lei a mandação Simplesmente amar O amor cresceu em meio a nós Simplesmente o amor Não procurou seus interesses O próximo risco Lava os pés Como um sinal de verdade Arco se perdoa E perdoa Só por amor Só por amor Simplesmente amar O que importa Para quem quiser servir Simplesmente amar É uma missão maior É uma missão maior Supremo a nos servir Eis a verdadeira ocasião Eis a verdadeira ocasião Simplesmente amar 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 Amém. 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 Ao fim da nossa cantada Não esquece De dar um abraço Nesse teu filho, nessa tua filha De dar um beijo, de dizer que ama Porque isso É o verdadeiro sentido do Natal E eu não trouxe nada pra mesa Eu não trouxe nada pra mesa Apenas uma fome e uma sede Uma fome e uma sede E eu não trouxe nada pra mesa Apenas uma fome e uma sede Uma fome e uma sede E eu não trouxe nada pra mesa Eu não trouxe nada pra mesa Apenas uma fome e uma sede Uma fome e uma sede Eu colhei que alguém for Eu oro pra ti Eu quero a ti Jesus Eu não colhei pra alguém O meu olho pra ti Como eu quero O meu amor a Jesus Eu não colhei pra alguém O meu olho pra ti O meu amor a Jesus É o meu céu É o que eu desejo Ele se muda O meu amor a Jesus Eu 왜 mostrei É o que eu desejo Meu Deus O meu olho pra ti É o que eu desejo É o que eu desejo Tchau, tchau 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 Tchau